E dizer que eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que o Sebrae acumulou nesse programa comércio religioso que tem mais de 20 mil empresas atendidas e o pessoal do Alibaba deixou muito à vontade para escolher o que eu ia falar e para receber o objetivo em 20 minutos a gente tem uma vontade de falar mais eu tenho uma tendência a falar muito, então vocês me avisem quando o meu tempo acabar a última vez eles levantaram uma placa para mim assim escrito Game Over aquela de 15, de 5, já tinha vindo tudo isso mas eu escolhi um tema aqui sobre o Omnichain, o multicanal, vamos falar disso já porque o Sebrae tem levado para fora missões e empresários para conhecer o varejo norte-americano agora em janeiro, daqui a um mês a gente está levando uma missão com 150 empresários para a maior filha de varejo do mundo que é a NRF, o National Review Paying Federation e um pouco do que eu vou falar aqui também é dessa experiência e a gente vem, nos últimos 3 anos eu participei, eu coordeno essa missão os coordenadores não precisamos ir tão longe mas praticamente o varejo se tornou multicanal na segunda metade do século XIX e por uma coincidência, todos os múltiplos canais surgiram exatamente de 1845 até o final do século XIX o primeiro canal diferente da loja física foi um catálogo para vender produtos da Tiffany's da empresa norte-americana em 1876 um pasteleiro, olha só que interessante um pasteleiro em Berlim começou a usar o cadastro dele para ligar para os clientes avisando que o pastel estava bom e ainda estava pronto aquela primeira ligação chata do telemarketing começou em Berlim olha lá olha lá tia, vocês sabem qual o tamanho desse cadastro, gente? eram 180 180 clientes ele tinha em 1883, nas estações de trem lá na Inglaterra surgiu a primeira vending machine, a primeira máquina de vender produtos não deu certo converteram no comércio setor no comum não tem interesse de ir para as lojas físicas pronto, são xiítas, não querem ir para as lojas físicas querem ficar na internet, o modelo de negócio dele é esse e acabou bom, tá bom aí começou a surgir algumas coisas interessantes há dois anos atrás o ebay, não precisa apresentar quem é o ebay ele decidiu fazer uma experiência no varejo físico todo mundo conhece o ebay do mundo físico, do mundo da internet para ir para o mundo físico vamos imaginar, você tem umas, quem é do varejo sabe o que eu vou dizer aqui quem opera uma loja de varejo sempre se você tivesse que escolher alguma coisa do varejo ela é uma empresa lá nos Estados Unidos, tem muito, chama sample sale são vendas de produtos com descontos agressivos mas são produtos de marcas high end é tipo, você comprar uma, sei lá, uma bolsa de 30 mil dólares por uma pechincha de 15 mil dólares não é como eu vi que provavelmente fica muito de vocês mas é algo extremamente agressivo, os descontos são muito fortes 70, 80% em produtos high end e funciona da seguinte forma é um comércio eletrônico de um clube, de compras e tal só que é muito louco porque você está andando no carrinho, supostamente um carrinho virtual e você vai colocando até 5 itens só se você demorar mais do que um período estipulado para aquela promoção o produto cai do seu carrinho você tem que comprar de... então você achou o circuito que te agrada você tem que ir lá fechar a compra e começar de novo comércio eletrônico com o Arnold Parker um tremendo sucesso na internet um ano passado premiado o sócio foi lá falar da história você compra online você põe uma foto sua lá isso que já tem no Brasil para maquiagem não é nada espetacular bota uma foto, coloca uma câmera lá e tal, tudo bem agora o que é espetacular é isso aqui os caras mandam 5 óculos para tua casa durante 5 dias você tem o tempo para escolher o óculos e devolve o que você não quer 5 dias, 5 óculos de graça dentro da tua casa ele entrega na porta da tua casa pega na porta da tua casa é insano pensar com a logística reversa que o Brasil tem eu sei, aqui em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo tem uma ótica que faz isso mas só um detalhe que eu acho que vocês não perceberam é óculos de grau eles mandam 5 óculos na sua receita pra tua casa entendeu? 5 óculos com a receita aquela que você passou pelo site é isso, é isso pra ela primeiro uma loja física de carne e osso se a gente pudesse dizer, de tijolos ela é o único lugar onde você consegue ter uma experiência com a marca inteira internet ainda não permite isso não vai chegar nisso a experiência sensorial completa só acontece na loja física você pode fazer temporário você pode usar só vitrine mas você precisa implementar essa experiência de compra segunda coisa cross channel todas as pesquisas que a gente vê várias fontes mostram que a placa de game over vocês não fizeram ainda toda vez que você atende um cliente que já compra em outro canal você tem vendas maiores a estatística varia mas a gente pode adotar que um comprador cross channel ou multi channel ou omni channel ele compra 30% a mais do que um cliente no canal agora o que é mais importante só 3% dos clientes das marcas são multi channel ou seja, quem tem hoje uma marca e está trabalhando com um canal só tem um imenso espaço para crescer muito espaço para crescer e o grande desafio é a abordagem seamless uma abordagem sem costura que você consiga comprar na loja física então não é nem tijolo nem o click são as duas coisas o que a gente quer é muitas opções aqui é uma coisa muito engraçada que é o click and collect é uma coisa que no Brasil é estranha você compra na internet e pega na loja parece incoerente mas é extremamente conveniente isso gente, é muito conveniente você sabe que vai passar naquele lugar ou é perto de onde você trabalha você está no domingo à noite ou em casa ou no trabalho você quer comprar ou pegar amanhã cedo isso não tem no Brasil ou tem muito pouco outra coisa